E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui em casa e eu tô com companhia aqui. Ó quem que vê aqui, me vê. As duas amigas-metralha, Letícia e Bruna. E galera, é sério, muita gente tá gostando dos vídeos que a gente tá trazendo aqui. Então eu tive a seguinte ideia pra gente fazer hoje. Muita gente tem mente poluída. Esses dias eu encontrei uma foto ali na internet que parecia muito ser outra coisa. E aí eu pensei, eu pedi uma ajuda pro meu editor, pro câmera, e eles selecionaram algumas imagens que tem duplo sentido, que pode parecer assim, que seja outra coisa e não o que é. E eu tô aqui pra testar se as duas tem mente poluída. Eu não sei se vai ter, tá ligado? Eu vou mostrar umas imagens pra vocês, que vocês vão ficar de cara, é sério. Vocês duas vão ficar de cara na hora que vocês verem as imagens. Lá vem, lá vem. Não, vocês vão ver, vocês vão ver. Igual eu falei pra vocês, eu vi uma imagem só e o restante eu não vi. O pessoal me ajudou a selecionar umas imagens. Pra mim tá vendo junto com a Letícia e com a Bruna. Pra gente descobrir quem tem a mente mais maliciosa aqui do canal. Mano, é sério, esse vídeo merece muito like. Vamos bater aqui, ó, 100 mil likes nesse vídeo, vamos arrebentar o dedo no like. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue, segue, segue com força. Beleza? E ativa o sininho de notificações aí, porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos subir lá pro quarto e vamos testar o quão é maliciosa a mente dessas duas amigas minhas aqui. Quero ver, a Letícia tem a cabeça meio virada. A Bruna, a gente conhece, tem menos tempo. Vamos ver se a Bruna tem a mente maliciosa. Ai, Mike, eu não vou nem te falar. Sério, sério, as imagens estão lá no jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sério, tô muito ansioso pra ver isso junto com elas. Eu quero só ver a reação delas na hora que elas verem as imagens. Mano, sério, elas vão ficar de cara. Bom, vamos abrir aqui a primeira imagem e eu quero ver se vocês têm mente poluída sim ou não. Então, vamos ver a imagem, sério, se liga nisso. O que que é isso? Eu sei o que que é isso. É um abajur. É um abajur? Sim. É? É. O que que você achou que era? Na verdade, uma luminária, né? Mas, a princípio, quando eu abri, dá pra dar o duplo sentido real, assim. É, então. A primeira foi mais calma. A Letícia meio que matou a pau. A Bruna, com certeza, pensou uma coisa ali. E eu já tinha meio que visto ela na miniatura ali e acabei lembrando dessa imagem no meio consciente aqui e, tipo, não caí nessa. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos pra próxima imagem aqui e vamos ver se a mente do pessoal aqui tá poluída ou não. Próxima imagem é essa. Nossa. Ketchup. O que que vocês achou que era ali? Mas, peraí. O que que vocês achou que era ali? O que que vocês achou que era ali? O que que eu achou que é o ketchup? Só que o ketchup tava usando uma língua. Real. É. Eu fiquei comodindo. Engraçado. Por que que o ketchup tá lambendo a salsicha, né? O que será? Nossa. Não, mas eu não levaria na valise. Eu só achei engraçado. Sério, eu achei muito cômico. É verdade. Eu já logo se liguei que era o ketchup também e que tava, tipo, assim. Eu olhei e falei, meu, tá aí, mas a imagem tá muito, tipo, né? É, tá muito... Me deu fome. Bom, você tem algum comentário, Coronel? Não, não. Não? Vamos pra próxima imagem aqui, então. Vamos ver. Olha lá. Um cachorro... Opa, agora a minha mente foi poluída. O que que é aquilo ali, velho? Nossa. É uma pochete. É uma pochete, tá ligado? Mas a primeiro momento não é uma pochete. É verdade. É um cachorro brincando com seu dono e seu dono parece que tá meio... Tá brincando com ele. E seu dono parece que tá brincando com outra coisa, sabe? É, você também pensou coisa errada ali? É. Sabe o que que é o engraçado? Eu assumo que sim. Engraçado essas imagens é que, tipo, mesmo a gente já esperando que tenha alguma maldade, um duplo sentido na foto, a gente acaba imaginando coisa ali ainda. A gente continua vendo alguma coisa que não tem ali no negócio por causa da oposição. Então, ali é uma pochete. Já pensou se você vê tudo ali na rua? É tudo é ângulo da foto, né? É o mesmo. É o ângulo. O tamanho desse cachorro é um cachorro grande, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pra quarta imagem aqui. A quarta imagem. Quarta imagem. A quarta é a terceira. É a quarta. Essa é a terceira. Vamos pra quarta imagem, que é essa. Vamos ver o que que tá rolando estranho nessa foto. Ah, já vi logo de cara. Uma bunda ali. Não, é o braço da menina que já tira na foto. Nossa, eu vou falar pra perceber que é uma bunda. Mas parece uma bunda. É o braço da menina que já tira na foto. Mas na hora que eu olhei... É que tá cortadinho aqui, ó, Letícia, ó. É, então tá. É, parece aquela bunda que ele é um tatuante com a tatuante, você tá vendo? Aquela bunda morta, aquela bunda triste, né? É, aquela bunda mesmo. Então, na hora que eu olhei ali... Tá faltando metade da bunda. Na hora que eu olhei ali, eu achei que era uma bunda mesmo. Só que daí eu vi o braço da menina, daí eu já peguei, já fitei. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pra quinta imagem aqui. Vamos. Que o teste aqui da mente poluída tá dando certo. Vamos pra próxima imagem. Gente, muito engraçado. Quinta foto. É muito engraçado isso. Vamos que vamos. Ah, esse é a foto. Esse é a pé. Esse é a pelão, hein, meu? Primeiro momento parece... Só se for uma bunda de um bebê. Então, eu achei que era o bumbum do bebê. Mas logo você dá pra ver ele que tem uma pele ali, né? No canto ali, que parece muito a do calcanhar, né? Não, mas é que no bunda de bebê, às vezes, assim... Mas a bunda tá muito pequenininha. É, então, e esse pé parece que foi no manicure, né? Parece que tá limpinho, né? Tá lixadinho ali, né? Photoshop, né? Bonitinho. É, então, tá top. Photoshop. Vamos fazer o seguinte, vamos pra próxima imagem. Certeza que não deve estar igual ao seu pé, né, Mike? Você tá falando mal do meu pé? Olha aqui o meu pé, ó. Ó, já chegou. Ó, 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 ó. Nossa, pode guardar ele. Nossa, pode... Guarda ele. Não, tá cheirosinho até aqui. Ele lavou hoje. Hoje? Vamos pra próxima imagem aqui. Eu lavei meu pé, meu pé tá cheiroso. Próximo. Ah. É um livro, né? Mas parece um peito. Peito. Peito? É. Ah, Mike. É sério que eu tinha achado que isso aqui era um lingerie, sabe? Não parece? Um lingerie? Sim, sim. Peito. Lingerie. Ah, mas esse espetinho aí tá muito luxo, né? É, que às vezes tá um zoom, assim, bem profundo. Mas é um livro, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que tá com a mente meio poluída aqui, né? Bom, você quer saber? Vamos pra próxima foto? Eu quero ver qual que é a próxima foto. Ah, essa tá tranquila. Eu não vi nada. Eu vi duas pessoas na mais. Não sei. Eu não vi nada demais nessa foto. Vocês viram alguma coisa maliciosa? É uma mão ali, ó. Ela meio que parece que tá no meio da perna da outra, ó. Mas não é. Ela tá com a perna cruzada, tá vendo? É, essa daí acabou... Não, não sei. Não tô identificando. Essa daí ficou um pouco estranha. Parece que tá relando ali na coisa da outra, um negócio assim, mas... Na coisa da outra. Então, mas eu só cheguei nessa conclusão porque a Bruna falou que parecia que tinha alguma coisa ali. Como que ela ia relar na parte da outra menina ali, com a mão ali? Não. Ela ia ter que ter a mão normal. E daqui pra frente ela tinha que ter cinco... Ela tinha que ter uns 30 centímetros de dedo. É, isso aí. Olha aqui, ó. Deixa eu passar aqui pro próximo dia. A oitava foto, mano. Tá muito legal. Deixa eu ver. Eita, pega. Que forte. Mouse, tá vendo? Eu vi o mouse. Eu vi o mouse também, é. Você, eu vi a ação da Letícia, eita. Eita. O que que você pensou que é isso aí, Letícia? Fala ali. O que que você pensou que era pra mim? Não sei. Fala. Como vai falar? Eu pensei que era uma mão. É, ó. Ah, não sei. Vamos pra nona imagem, galera. Nona imagem aqui do nosso vídeo aqui. Vamos ver qual que é agora. Agora é o amigo do Jack. Ai, que lindinho. Que fofo. Olha a sombra dele. O que que tem na sombra dele? O que que tem, Mike? O que que você pensou? Não tá parecendo um... Um negócio, né? Por que o Pug tem esses negócios? Por que o Pug até a sombra faz merda? Não sei. Não entendeu? Não. Então tá, né? Então beleza. Vamos pra décima imagem aqui. O que que foi de malicioso? Você viu, né? Falou que era a gente. Galera, galera. Você olha bem essa imagem. Olha bem a sombra. Depois vocês me falam, ó, não é não que vocês conhecem isso aí, assim, eu achei, hein? E agora, hein? Tá muito engraçado. Isso aí é uma abóbora, né? É uma abóbora ou um melo? É um abóbora. É um cogumelo. É um cogumelo. Tá, mas ele é bem carnudo. Tipo um popotão, né? É. Tipo um popotão. Nossa, mas eu... Mas o caminho ali meio estranho. É, tá meio torto ali, né? Parece umas profundezas negras dos bares oceânicos britânicos. Quer saber? Vamos pra próxima imagem. Vamos, né? Porque essa aqui tá me assustando. Ai, o que que é isso? O que que é isso? Oh my God. Sério, isso aí é um pau encruzado, não é possível? Vê lá. Ai, gente. Eu tô tentando identificar uma... Uma minhoca? Não. Eu não sei o que que é isso. Essa imagem realmente, galera, é muito estranha, muito estranha mesmo. Eu tô tentando identificar o que que é isso. Mas é o seguinte, vamos passar aqui, ó, pra próxima imagem aqui da nossa seleção. Vamos ver o que mais que a gente encontra por aqui. Ah, isso é fato. É uma almofadinha de colocar no pescoço pra ir viajar. É, também acho, né? Próxima, vai! A próxima... Oi, a cerveja. Muito boa. É, parece que... Sei lá, tem uma cerveja ali, né? Isso, vale dói. Você viu que eu já vi que era cerveja, né? O que que você falou? Essa coisa aí deve ser que nem Deus vai. Gente, fui maliciosa, olha isso aí. Parece uma bunda que tá dentro de um treininho ali, né? Então, será que é propaganda da cerveja? Pra ver que ela entra em qualquer lugar? É verdade o que aconteceu? Entre qualquer lugar. Nossa! Não, acho que ela tá... Se virar pra cá, eu acho que ela tá certa. É porque viraram a imagem. É. Não sei, é meio estranho também. É, ou não. Vai, Lintinha, passa pro próximo imagem, hein? Vamos ver. Que coisa absurda, viu? Nossa! Nossa, sacada a cabeça do cara! Ô, louco! Onde foi a minha cabeça? Ele foi realmente meu caminho! Onde que tá a cabeça dele? Tá ali, né? É que é como eu falo, é posição... É, é algo na fonte ali, deve ter se escondido. Mas se você olhar bem assim, parece que ele, tipo... É, ele queria esconder de alguém que ele estava ali no momento. Parece que ele foi pra dentro, né? Vai pra próxima foto! A próxima foto? Tranquilo, várias amigas. Vamos ver o que tem de raiva. Eu já vi, mas eu não vou falar. Quero ver, procuro. Fala, Letícia! Não, não vi, não. É que se eu... Tô procurando descaquetar. Eu vi, aqui é a perna dela, né? É, mas é que a perna dela demonstra o quê? Nada demais. Se for isso. Não, parece que a do meio tá com a perna aberta, ó. Tá com calcinha, não é? Só que a perna das duas do lado, não é? É, deve ser isso, mas não tem nada a ver. Minha mente não é poluída. Não. Eu estou salvo do inferno. Eu achei uma coisa meio estranha, né? Vai pra próxima imagem que eu quero ver. Ai, que bonitinho. Cachorrinho. Ai, que fofo. É até o cachorrinho. É um pedantinho. E que cachorro que deve ser esse? Esse cachorro tá meio estranho. Eu não queria um desse aí dormindo no clico, não. Me virou o Jack. Oi, Mike. Vai pra próxima imagem. Qual a próxima imagem, vai? Beijou o troféu do ano. É, meu. Troféu do ano. Vou dar a próxima. Troféu do ano eu achei meio fraca, meio fraca. E agora, hein? Oxi. Nossa, os peixes dela foram parar com o lado errado, né? É o cotovelo, gente. É o cotovelo. Mas digamos assim, se fosse o pe... Ah, agora eu não tenho. Nossa, se ela tivesse uns peitos assim, misericórdia. Você achou que era os peixes dela? Ela ia falar, oi, Mike, pô. Você achou que era, Letícia? Você achou que era? Você achou que era? Vai lá, pro último. É a última foto agora, hein? Ai, ai, ai. Propaganda de leite meio esquisita, hein? Tem que ter a mente muito poluída pra pensar no que pode acontecer ali, mãe. Quem que tenta vender o leite e coloca o leite espirrando na cara da pessoa? Estranho. Você vai entender. Eu não sei. Mano, sai da lua no cachoeira. Bom, o negócio é o seguinte. Comenta aí abaixo o que vocês acharam, o que vocês acharam dessas imagens. Se pra vocês parecia outra coisa. Ou então, sei lá, se parecia o que era na foto mesmo. A Letícia várias vezes viu coisa errada. Eu também vi coisa que não era. E a Bruna... Ai, sou um anjo. Você também, Bruna. Não tem que... Ai, cara. Todo mundo vai com a gente. Não tem que negócio confundir mesmo. E bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, se você gostou, já sabe. Carimbo o dedo no like aí. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Beleza? Bom, o negócio é o seguinte. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e foi.